O IBGE também divulgou hoje a previsão da safra nacional de cereais leguminosas e oleaginosas. A estimativa em julho também é de um crescimento de 2,6% em relação à safra anterior. A área a ser colhida neste ano deve ser de 6,4% maior em relação ao ano passado. Arroz, milho e soja representam mais de 90% da produção.